Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda, essa aqui é minha irmã Alana E hoje a gente vai brincar de tipo, adivinhar a frase, citando música É isso Então vamos começar E a Amanda vai falar uma frase Uma frase que a gente já fez aqui É, cada uma fez assim Posso ter? Posso Pode Tá com música? Tô com música Tá Nenhuma palavra A gente tem quatro tentativas A terceira vez agora Você tem que ser o lado Ai, me pedi nenhuma palavra, fala mais devagar Nasceu A taça Sem ser semeado Perdi, né? Tá, vai Nasceu Sem ser Sem 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 ser semeado Sem ser semeado Realmente Realmente A frase é Nasceu sem ser semeado Também, né? É difícil Ok Ai, eu fiz uma frase posta Eu fiz que eu tava derrubando Pra fazer as frases Ela Tá 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 Tava e vó? Tá vó Tá vó Tá vó? Tá Então, a segunda chance Tomava vinho De novo Tomava vó E aí Tomava vinho Eeeeeee Eu sou boa Sem ser mais sete Sem sapato Não é Sabe o que acontece? Quando se fala assim Você não sabe Porque a gente não fala assim Com a boca Ahn Né Fala normal assim Então Ahn Tá, então a próxima Eu vou fazer normal Tá Preparado? Preparado Vamos ao bosque Pegar água Aham Eu tenho De começar Parabéns Acho que a gente vai ter que falar Do jeito que a gente tava falando É Senão Senão a gente não vai ser Pegar ovo Escaixar o novo Terceira chance Tá entendo A vó O ovo Quarta chance Alguma coisa tá entendendo isso Não? Hum Última chance O vovô Terminou a chance O que que era? Você adivinhar Ganha o ovo Ah, eu acertei o ovo Você deu a regra e falou vovô Eu vou vovô Eu vou vovô Eu vou vovô Preciso imprimir uns bocimentos Eu gosto de comer doce Preciso imprimir uns documentos Tenho medo Terceira vez Preciso imprimir uns documentos Preciso muito de comer doce Tá com vontade de comer doce? Ah, não é? Não Última Preciso imprimir uns documentos Preciso comer menos doce Acabou Mais uma Não, acabou Acabou Vai Não Preciso imprimir uns documentos Ah Preciso Só preciso sair Dá pra usar Colar Para ovo É que ovo? Aham Olá Para de calar enquanto eu estou falando Vai Ontem De novo De novo Chocolate De ontem Eu escutei Escutei Não Entendi O ladrão foi preso ontem O ladrão ficou Primeira vez Pescaria não alegra a vida A pizzaria não é leve Segunda vez Pescaria não alegra a vida Pizzaria não é vida Terceira vez Pescaria não alegra a vida Pizzaria não é vida Pescaria não é vida Desista Desista Mentira É a quarta vez agora Corta né Pizzaria não alegra a vida Pizzaria não lava Boa coisa Tchau Acabou Pizzaria não alegra a vida Pizzaria não alegra a vida Ah meu Deus Pescaria Pizzaria 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 Tava perto Rebeca? Rebeca? Não sei. Nada? Enxagem Comprou confete Comprou enfeite Comprou enfeite Casal Ou foi verde